2.000 convidados, delegações de 180 países, incluindo toda a realeza europeia, foram à entronização de Narauíto. No Palácio Imperial de Tóquio, o representante de Portugal foi o ex-presidente da República, Cavaco Silva. Nenhum dos convidados assistiu ao primeiro ato simbólico. Num dos três templos sintoístas do palácio, Narauíto comunicou aos antepassados a subida ao trono do crisântomo. Com a túnica laranja das ocasiões solenes, acompanhado pela Imperatriz Massaco e pelas mais altas figuras do Estado, foi no Salão dos Penheiros que se realizou depois o juramento oficial. Numa cerimónia solene com rituais de mais de mil anos, o juramento de Narauíto foi oficialmente reconhecido pelo chefe do governo japonês. Seguiu-se a saudação tradicional. A letra, Banzai quer dizer 10 mil anos. É entendido como um desejo de longa vida. À saída do palácio, o imperador saudou a multidão de curiosos que veneram ainda a figura. Narauíto tem 59 anos, historiador, sucede ao pai Akihito. Aos 85 anos, abdicou este ano por entender que já não tinha saúde nem forças para desempenhar o cargo. Longe do estatuto divino de outros tempos, sem nenhuma função do poder do Estado, exerce ainda atos nacionais decididos pelo governo e pelo parlamento. Símbolo da nação e da unidade do Japão, Narauíto tornou-se oficialmente esta terça-feira o imperador 126 da monarquia hereditária mais antiga do mundo.